Você sempre teve o sonho de aprender a tocar cavaquinho, porém você pensa que estudar somente pela internet não é possível aprender. Eu quero te mostrar que sim, é possível. É possível ter uma boa paletada, fazer uma troca de acordes consistente, aprender teoria e aplicar tudo isso e tocar suas músicas preferidas. Imagina só, daqui a alguns meses, você tocando cavaquinho nos encontros com seus amigos, se sentindo feliz de ter alcançado aquele seu objetivo e ainda recebendo elogios das pessoas mais próximas a você. Esse era o sonho dos meus alunos. Eles tinham medo de não aprender somente estudando pela internet. Tinha medo de não ter um acompanhamento e desanimar dos estudos. Porém, eu acredito que você já deve ter visto muitos dos meus alunos que evoluíram e aprenderam a tocar cavaquinho. Eles pararam de perder tempo com vídeos no YouTube. Perceberam que só ficar olhando as pessoas tocar bem na internet não era o jeito certo de aprender. Muitas pessoas chegam no meu Instagram todos os dias dizendo que compram cursos de músicos famosos e mesmo assim não aprendem, pois o conteúdo não era bem explicado. E a verdade é que tem pessoas que tocam bem, mas não sabem ensinar. Você deve estar aí com seu cavaquinho dentro do armário, parado, pensando em desistir, pois estudou ser um bom método e ser um acompanhamento. Porém, eu te digo uma coisa. Se você tomar a decisão certa, em poucas aulas eu consigo te mostrar uma grande evolução. E pode ficar tranquilo que o problema não é você. Você só não aprendeu ainda porque não teve um método de ensino fácil, simples de executar e descomplicado. Eu sou professor em músico profissional há mais de 10 anos. Tenho a minha escola de música e desde 2012 eu ensino pessoas a tocar cavaquinho. E é por esse motivo que eu entendo as maiores dificuldades e dúvidas dos meus alunos. Pensa comigo. Alguém que só aprendeu a tocar cavaquinho é qualificado para ensinar? Claro que não. Então se você está com medo de ser enganado ou tem medo do meu curso ser ruim, pode ficar tranquilo. Eu vou te dar 7 dias grátis para você começar a estudar o meu curso. As aulas ficam gravadas em uma área de membros. Você pode assistir quando você quiser. E além disso, eu vou te acompanhar e te dar o suporte. Qualquer dúvida que você tiver, é só você me mandar uma mensagem lá no grupo do WhatsApp. Esse grupo é exclusivo para alunos e a qualquer momento você pode tirar suas dúvidas. No dia 16 de novembro, as inscrições para o Descomplicando o Cavaquinho ficam abertas por pouquíssimo tempo. E você poderá concorrer a uma das 100 vagas disponíveis para essa próxima turma. A gente se vê dentro do curso para aprender juntos a tocar cavaquinho do jeito certo e do jeito descomplicado. Conto com você, conte comigo e vamos descomplicar o cavaquinho juntos. Conto com você, conte comigo e vamos descomplicar o cavaquinho.